Pessoal, será que esse pessoal do L aí são tão burros? Estou falando o pessoal que fez o L, não os que estão lá, os comandantes. De acreditar que é mera coincidência dessa mulher estar envolvida com tanta gente do governo assim? Não é possível, não é possível que tem gente tão besta, tão bocó, que acredita no que esses caras falam aí. Não dá pra ser tão burro nesse nível, né? Infelizmente, eu não consigo acreditar. Porque se tem foto com um, foto com outro. E dinheiro recebido na conta do outro. E reunião com outro. Ah, velho, não dá pra acreditar que isso aí é coincidência, tá gente? Isso é uma que apareceu. Uma que apareceu. Quando aparece assim alguma coisa é porque já está transbordando, tá? O balde está enchendo de água que está transbordando. Aí alguém começa a ver, olha, transbordou, está derramando, ó. Viu uma água derramar lá. Aí vai lá e desliga a torneira, né? Se você for lá olhar dentro do balde, vai estar cheio de coisa. Se abrir alguma investigação, a probabilidade de achar mais envolvimento aí é muito grande. Porque não dá pra acreditar que é coincidência. Ah, ela tirou uma foto aqui, outra foto ali, envolvimento com não sei o que aqui, reunião ali. Comprovante de depósito acolá. Não, isso aí é coisa do acaso. Coincidência. Sinceramente, pessoal, não dá pra acreditar, né? Só tendo mesmo. Só pensando com a cabeça dos outros, né? Pessoas que pensam com a cabeça de influência. E o influência fala pra ele, ele vai lá e toma como verdade. Esquece que ele tem o cérebro e ele pode pensar por si só. Não, não dá pra acreditar.